Bem, e a polícia militar prendeu um homem suspeito de se passar por um padre e cometer vários golpes em comércios da região de Santa Rita de Caldas. Além dele, outras pessoas foram detidas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha. O homem suspeito de se passar por um padre tem 27 anos. Segundo a polícia militar, ele teria furtado um notebook em um restaurante que fica às margens da MG 455 entre as cidades de Ibitiura de Minas e Andradas. Imagens de uma câmera de segurança mostram o suposto padre ainda no estabelecimento. Ele estava acompanhado de outro homem, suspeito de fazer parte do mesmo grupo do falso líder religioso. Os dois e outras três pessoas, uma jovem de 19 anos, um adolescente e um bebê, fugiram em um carro. Eles foram encontrados pela polícia em Santa Rita de Caldas. Bem, de acordo com a polícia militar, logo após a prisão, pelo menos três comerciantes entraram em contato com a polícia, já que reconheceram o grupo e afirmaram que eles vinham aplicando golpes na região nos últimos dias. Os celulares e cartões usados pelo grupo foram apreendidos. Os policiais também encontraram a blusa e um perfume que o falso padre teria comprado em um comércio, afirmando que o pagamento seria por PIX. A polícia militar informou também que o falso padre mora em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Na última semana, ele e o restante do grupo tentaram se hospedar em Poços de Caldas, mas o hotel suspeitou e chamou a polícia, que desde então estava à procura deles. Eles deverão responder pelos crimes de furto, estelionato e até corrupção de menores, já que tinha um adolescente e um bebê envolvidos. O neném foi entregue para uma familiar. O neném foi entregue para a polícia. O neném foi entregue para o u Killée com PII. O neném foi entregue para os corrupção. mas não me esqueçam de um ser refletudo limitado. Uma obrigatória, eu me reconstruí a um prazer na geição.